Muitos pacientes pensam que todo caso de varizes é cirúrgico. Para responder, vem comigo que eu vou mostrar para vocês uma coisa. Nessa sala aqui, onde a gente realiza a grande maioria dos tratamentos. A gente tem laser, tem todos os aparelhos que a gente faz o tratamento hoje das varizes, sem necessidade de cirurgia, sem repouso, sem precisar ir para o hospital, com retorno imediato às suas atividades. Então, em ambiente de consultório, a gente consegue resolver hoje a grande maioria dos casos, sem precisar de cirurgia. Existem casos, sim, bem pontuais, que precisam de cirurgia. Mas a grande maioria a gente realiza aqui. Escreve aqui nos comentários para mim se você já fez algum tipo de tratamento. Eu vou gostar de saber. E ative as notificações para sempre que a gente divulgar algum conteúdo aqui, você está sempre atento. Tchau, tchau! Tchau, tchau!